Uma outra dúvida aqui que vocês colocaram nos comentários, eu vou ler aqui para vocês porque eu acho que tem a ver com muita gente, né? A questão do merecimento, se achar merecedora de algo. E ela diz o seguinte, a dúvida é, como curar? Já peguei na unha aqui as minhas, não me sinto boa, digna de estar com alguém. Por mais que minha lata seja padrão, o parceiro não fica comigo. Como consertar essa parafernália toda? Eu vou aqui responder. Principalmente que a gente fala de relacionamento, né? Ai, Fernanda, ninguém fica comigo, a coisa não vai para frente. Eles largam de mim, eles voltam com a ex, eles arrumam outra, a relação não vai para frente, muitas vezes chega a virar um namoro, mas não dura muito tempo. O que eu estou fazendo de errado? Eu não me acho merecedora de uma pessoa. Quando a gente, muitas vezes, lá dentro da gente, a gente não se acha merecedor, merecedora de alguma coisa, principalmente que a gente fala de relacionamento afetivo. Quando eu não me acho merecedora, o que eu vou procurar? Pelo que eu vou me sentir atraída? Justamente por alguém ou por alguma situação, algum tipo de relacionamento que vai reforçar aquilo que eu tenho lá dentro da minha mente. Então, se eu acho que eu não sou merecedora, eu vou me sentir atraída por um homem que vai me trocar, que vai me largar, que não vai me valorizar, que não vai querer assumir um relacionamento comigo, não vai ter consideração por mim, não vai ter respeito, não vai se importar com aquilo que eu estou sentindo. Então, vai reforçar aquilo que eu já tenho lá dentro. Vocês entenderam? Na mente da gente, a gente tem várias coisas que a gente acredita. Porque a gente viveu situações, porque a gente escutou, a gente vivenciou aquilo quando a gente era criança, até com outras pessoas. A gente escutou coisas que a gente jogou lá para dentro e a gente acreditou como sendo verdade. Então, a minha realidade hoje, ela é baseada naquilo que eu acredito. E eu vou me sentir sempre atraída, eu vou querer sempre coisas e situações e pessoas que vão reforçar, ou seja, vão validar aquilo que eu tenho lá dentro. É isso que eu percebo em todo mundo. Então, se eu acredito, de repente, que relacionamento afetivo não é para mim, que nenhum homem presta, que é tudo filho da puta, que vão trair, que mulher é tudo interesseira, que só quer saber do dinheiro, e na hora que não tem dinheiro, a mulher vai embora. Se eu acredito nessas coisas, obviamente, eu vou me sentir atraída, ou seja, eu vou escolher. Eu posso ter dez pessoas, dez homens. Adivinha aquele que eu vou escolher? Justamente aquele que vai reforçar esse padrão. Aí você escolhe aquele, dá com os burros na água e você vem e fala, tá vendo? Acredito? Nenhum homem presta. Eu tô passando por aquilo que eu acredito. Vocês entenderam? É assim que funciona a nossa cabeça. A gente, na verdade, a gente só enxerga, na realidade, aquilo que a gente tá pronto, pronta pra enxergar. A gente enxerga aquilo que a gente acredita que seja possível pra gente. Então, se eu acho que relacionamento afetivo é algo muito complicado, que ninguém presta, que eu não sou digna, que eu não sou merecedora, eu vou encontrar pessoas que vão dizer pra mim que eu não sou merecedora daquela relação. Eu não quero assumir um relacionamento com você. Eu não posso assumir um relacionamento com você. Eu fui traído no passado. Eu tô na merda. A minha ex foi embora com o leiteiro, com o padeiro, com o pagodeiro, com o funkeiro. Então, eu não posso porque eu sou traumatizado. Eu não posso ter um relacionamento com você porque eu já sou casado. Eu não posso ter um relacionamento com você porque eu já sou casado com a minha mãe. Ou eu até posso assumir um relacionamento com você. Eu vou te dar tudo durante algum tempo. Depois eu vou embora. Eu não tenho estabilidade emocional. E eu vou te trazer essa falta de estabilidade emocional. Então, a gente acaba se sentindo atraída por pessoas e por situações que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que a gente quer. Mas é aquilo que a gente acredita lá dentro, entendeu? E aí, como é que a gente muda isso? A primeira coisa é identificar. Porque, normalmente, a gente tem um padrão de escolha. A gente tem um padrão de situações que se repetem. No caso da nossa prima aqui, que mandou essa dúvida nos comentários, o que ela colocou aqui? Ah, as relações não vão para frente. Então, a minha questão é quais escolhas você está fazendo? Que tipo de homem você está se sentindo atraída? Por que você sempre se atrai por pessoas que oscilam? Pessoas instáveis. Pessoas que ou não querem assumir a relação ou são instáveis emocionalmente. Tem sempre uma ex atiracolo ali, aquela coisa mal acabada, mal resolvida. Tem sempre uma ex-mulher, tem sempre várias ex-mulheres brigando com ele, né? Tem aquela penca de filho, que só por Deus. Então, que tipo de escolha você está fazendo? O que é que você está procurando? Eu vejo isso nas pessoas. As pessoas vêm me trazer situações, e aí, quando mostra a criatura para mim, obviamente, achando que é uma grande coisa. A pessoa vem me mostrar, e eu fico assim. A pessoa está sofrendo por isso, jura por Deus? A pessoa está sofrendo, a pessoa está em desespero, em crise emocional. Por causa disso, essa pessoa que tira foto no banheiro, sem camisa, de frente para o espelho, para postar no Instagram. É isso? Então, aí você percebe o que é, pelo que a pessoa está se sentindo atraída. Por quê? Porque ela acredita lá dentro dela que aquilo é para ela. Então, para reforçar esse comportamento. Então, é essa identificação que você precisa fazer. O que é que eu estou escolhendo? Pelo que eu estou me sentindo atraída? Ai, Fernanda, eu quero estabilidade. Eu quero uma pessoa que esteja aqui todo dia comigo. Eu quero ter filhos. Aí, a pessoa se sente atraída pelo quê? Por um homem já casado, três vezes, com três filhos com cada mulher, pagando pensão que ele não tem nem condição, não ganha nem para isso, mas ele sai fazendo filho. Ele é vasectomizado, mas ela se sente atraída por esse homem. E ela fala que ela quer ser mãe. Inviável, né? Caramba, em sã consciência, se eu quero ser mãe, se eu quero ter um relacionamento, se eu vou me interessar para um cara vasectomizado, e é isso que eu vejo acontecer. Ah, Fernanda, mas não dá para eu convencê-lo a reverter a vasectomia? Cozancetá, 42. Eu falo, até pode, mas assim, e o tempo disso? E o risco de, de repente, esse cara virar e falar, eu já estou com 50, eu não quero ser pai de novo, eu já tenho nove filhos. Entendeu? Então, é isso. A questão é toda essa. É esse questionamento que a gente tem que fazer das nossas escolhas. O que é que eu estou escolhendo? Pelo que eu me sinto atraída? Por que eu estou agindo assim? Porque isso reflete aquilo que eu tenho lá dentro, no meu inconsciente. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém.